E aí está a Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec, da cidade de Santo Antônio de Jesus. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. A Fundação Cultural Nossa Senhora das Messeis da Fancotec. Amém. 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 Amém.